E aí, pessoal bacana? Hoje nós temos uma questão para nós respondermos aqui sobre genética, linkage. Linkage é o assunto hoje, logo após a vinheta, aqui no Questão Enem. Resolvendo uma questão aqui agora sobre linkage, linkage genética, vamos à questão. Muito bem, prova amarela, questão 106, 2019. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a própria. Turnpenny, genética médica, Rio de Janeiro, Silvier, 2009, adaptado. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Por que isso não é sempre verdade? Vamos lá. A distribuição independente do caráter de dominância ou excessividade do gene não é por isso que nem sempre é verdade. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Eu discordo porque é verdade, tem que ter essa... Como é que eu poderia dizer? Tem que ter 50% de genes, tanto do genitor masculino quanto feminino. As alterações cromossômicas podem levar às falhas na segregação durante a meiose. É interessante, mas não é isso que vai levar. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser dados juntos. Essa é a verdade. Aqui está a questão, a resposta dessa questão. Veja bem. Olha só. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Porque os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Eles não são segregados. E depois, letra D, os cromossomos que contêm dois determinados genes podem não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. É, pode acontecer, mas não é algo crucial. Então, assertiva correta. Letra D, essa resposta aqui para nós sobre linkage, linkage, ok? Espero ter ajudado, colaborado para a sua aprovação. E aí, moçada, gostaram? Espero que sim. Se gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Você já sabe, siga-nos no Instagram e Facebook. Sucesso para você. Deus abençoe você ricamente.